E aí, eu sou o Fariu, conferindo o game de hoje, é de Shadow Fight Arena E galera, esse jogo tá da hora, tá? A única coisa aqui, na questão da gameplay desse jogo, é que eu achei ele... É porque eu acho que eu tô muito acostumado, assim, com jogos de luta arcade Então, ele me pareceu bem pesado, sabe? Movimentação pesada e pá Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é Ele é um game de luta, beleza? Porém, ele tem sim elementos de RPG Tem nivelamento dos personagens, né? Tem, é... Árvore de talentos, conforme tu vai upando os personagens Tu vai escolhendo as características que tu quer colocar nos personagens, tá? Esses são os três primeiros personagens, né? Os três iniciais que... Nós começamos o game Então, como vocês podem ver aqui, ó Tá nível 2, nível 2, nível 1, nível 3, 1, 2 Então... Tem níveis aqui, tá, galera? Ó Vou mostrar pra vocês... Cara, ele... Ele... Ele me parece, mano Ser tipo... Ó Ó Pera aí, deixa eu defender aqui Dá uns peguinhas nessa... Nocréia Ó, ele... Ele me parece ser muito pesado, tá ligado? Deixa eu... Opa Eu tô de samurai, o cara tem que ser paciente, mano Opa Aí, ó Ai, ai Meu Deus, errei, errei, errei Caralho, borracha Tom, tom Vamos te mandar Toma Então, eu não sei vocês, mas eu achei, cara Pra movimentação Pesada, tá ligado? Mas o game é da hora Tem nem o que discutir, tá ligado? O game é muito, muito da hora Eu gostei da gameplay dele, hein E... Eu acho que é legal É que eu não sei se dá pra ti, assim Jogar efetivamente Contra Os brothers, tá ligado? Porque... Ai, ai Porque, tipo É, ele tem sistema de... Pareamento, né? Então... Ai, tomei, tomei Não, não Não, não, não Então... Ai, ai Tomei, pega aqui, mano Então, tipo É... Não sei se vai dar pra... Tipo, ah Vou chamar um brother aqui Pra gente fazer uma partida aqui e tal Não sei se dá, mano Mas claro que depois eu vou... Ai Ai, ai Não O que você tá te passando, cara? Ó, também tem habilidades Caracter... Ai, os dois erraram Eu errei a distância E ele errou Na hora em que eu caí ali, mano Aqui dá, aqui dá Toma Então... Tem... Ah, maldito Vai ficar atacando por baixo Não toma Não toma Caralho, não morreu, mano Vai tirando Não, não Não Ah Moleque 2-1, hein 15 de vida Fiquei com 15 de vida, mano E então eu não sei se vai dar pra fazer um desafio direto Mas eu acredito que dê, né Se tiver sistema de amizade no game Acredito que dê pra... Pra fazer aí uma brincadeira com os parça, né Tem, mas vamos ver Deixa eu meter... Ai Ah, tomei Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, tomei, mano Tem uma mina aqui Eu acho que é uma mina, né Não sei Mas eu gostei bastante dela, cara Que é essa daqui Que eu vou escolher agora Eu acho que é uma mina Pelo menos aparenta ser uma mina Mais que esteja Cheio das armaduras E pá É um... Um molde feminino da armadura aqui, mano Olha lá, ali É uma mina, é uma mina Certeza Eu gostei dela, cara Mas eu nunca lutei assim Contra esse maluco aqui, ó Eu gostei dela, mano Ela é da hora, tá ligado Ó, ai Mas ele é rápido com essa espadinha do carai dele, mano Ai, ai Ai, ai Olha que maldito Não toma Já toma, já toma Pera, pera, pera Ai, ai Distancia Se distancia Boa, boa Bom bloco Boa Tem uma no chão Ativou uma parada Ai, ai Tomei, mano Nossa Tomei um pau, cara Vou chorar Com certeza Eu ainda não peguei a mecânica no game, né Foi a minha segunda partida Aqui no tutorial ainda Mas O joguinho é da hora, cara Não tem nenhum que discutir assim Ela é da hora, ela é da hora Não vi Não sei se tem, tá, galera Ah, Farid Tem algum elemento Pay to win no game? Porque esse é um game de luta Falou que tem sistema aí De De Elementos de RPG Eu queria saber, Farid Se tem algum elemento Pay to win Porque se tiver elemento Pay to win Não vale nem iniciar O game Porque por mais que tu esteja Dedo O cara Vai acertar Seis golpes no maluco O maluco Ele vai te acertar Um golpe E vai te tirar a vida Dos três golpes Que tu deu nele Eu tô ligado nisso Eu tô ligado que Isso é uma parada Foda, né, mano Olha, tá me ensinando Uma técnica do Olha que da hora, cara Deixa eu ver Tem o pra cima também Pera aí Pra cima Carai Foda, mano Tive que dar aquele cortezinho Rapaziada Mas já estou aqui De volta Então Não sei se tem elementos Tá Não sei mesmo Se tem elementos Aí Pay to win Mas Eu vou jogar um pouquinho Mais ele E se tiver Galera Com certeza Eu vou avisar pra vocês Ó, rapaziada Tem elemento Pay to win Tem coisas Que vão acelerar Aí a progressão De personagens Né Vão acelerar Aí O upgrade De personagens Coisas que possam Liberar Habilidades Dos personagens Né Através de compras Dessas paradas Então se tiver isso Eu venho aqui E falo pra vocês Beleza Mas Atualmente Eu não Por enquanto Eu não vi nada Assim Relacionado A Pay to win Tá, galera Mas se tiver Também É, pô Um tiro no pé Lascado Da Ó Ó E pra subir O nível Tu precisa Dos Fragmentos Então é Galera Talvez Tenha elementos Pay to win Aí Foda Né Velho Clicado Né Mano Talvez Tenha Tá bom Galera O que eu queria Mostrar pra vocês Do game Por enquanto É isso Eu vou jogar Um pouquinho Mais dele Aqui Ver como é Que é Mais a respeito Do jogo Aqui E qualquer coisa Eu trago Ele em live Pra vocês Beleza Vou ficando por aqui Valeu Falou Tamo junto Apaseado É nóis Fui Tchau